Na querência de ver a mão lá no capão da porteira, fui numa festa campeira abraçar a gauchada, assistir na gileteada ginete sentir temor, tomar igual corcoveador e da égua venta rasgada. Sempre gostei de fandango, de trova e festa campeira, fui apreciar o rodeio lá no capão da porteira. Na gineteada assisti dois animais de primeira, ninguém parava no lombo, corcoveando e dando tombo, nem ginete a tarde inteira. Gritava João Luiz Correia, meu colega acampador, que dava 10 mil reais ao peão de mais valor, que tem mais destreza e coragem, que fosse merecedor. Era o prêmio absoluto, pra quem aguentasse um minuto, no bagual porcoveador. Já chegou o Eugênio Freitas com outra fera puxada, gritando também tem prêmio, quem é que topa a parada? Senhores moços de negros, que não se assustam de nada, os 10 mil é o vestradulo, pra quem aguentar cinco pulos, da égua venta rasgada. O rodeio terminou e não tiveram contendor, dos dois animais gerou-se a linda história de amor. A égua espera um putrilho, do garanhão do cantor, E a brava raça cruzada, da égua venta rasgada, com bagual porcoveador. E a brava raça cruzada, da égua venta rasgada, com bagual porcoveador.